Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje pra falar sobre entregável. As palavras são difíceis de pronunciar, não é mesmo? O que é o entregável do iGaming? Vamos falar um pouquinho mais de iGaming, entregável, como a gente pode fazer isso, como a gente pode cativar o nosso lead, apostar mais e ter uma confiança maior na gente, não é mesmo? Então vamos lá, hoje nós vamos mostrar pra vocês o que no PLR nós chamávamos de e-book, né? PDF, aqui na iGaming, nas apostas, a gente vai chamar de appzinho de aposta. Então vamos lá. Galera, não ligue, se eu ouvi um barulhinho de fundo, meu menino tá aqui atrás, tá acordado. E é isso, não pode deixar de deixar conteúdo pra vocês e vamos nessa. Galera, aqui já na tela do computador, vocês vão vendo aqui o joguinho do Fortontiger. Então aqui é o entregável, o que significa isso? O que meu cliente vai receber? A gente tem hoje um funil de vendas, né? A gente vai mostrar pra vocês mais no final. Mas nesse funil de venda, nós entregamos pro cliente, convencemos ele, assim como nós fazíamos com o PLR, né? Com o AVSL, convencer o lead aqui, nós vamos utilizar um typebut. A gente faz o typebut, convence o lead e traz ele pra gente, né? Nesse caso aqui, a gente vai levar ele pro aplicativozinho. Mas nisso, é claro, tem todo o funil, ele compra lá o ticket, depois a gente chama ele no X1, converte ele, faz ele depositar e libera o entregável. O entregável é o quê? Até mais do que o aplicativo de sinal, né? O que as pessoas faziam antes, fazem até hoje, ainda dá certo no Telegram, gerando um sinalzinho e mandando pra galera, lá no Telegram, através de boot de automação. Aqui a gente faz na tela do lead, né? Assim, ele apostando aqui embaixo, como vocês podem ver aqui na tela, apostando embaixo. E gerando o sinal em cima, coisa bem simples. Eu tenho que estar mostrando no computador, mas vai funcionar bacaninha no celular da galera, tá? Então aqui, como é que funciona? A gente vem aqui em gerar jogada, né? O lead vai entrar aqui no aplicativozinho, vai gerar jogada. Vai ter as opções dele aqui, pra ele jogar, ok? E aqui embaixo ele só executa o que ele viu aqui em cima. É bem auto-explicativo, não tem muito assim... É coisa pra quem tem um neurônio e meio, fazer. Sabe? Então, assim, é auto-explicativo demais. Então, oito normal. Então ele vai clicar oito vezes no normal. Cinco turbo. Ele vai ativar o turbo ali embaixo e vai jogar cinco vezes no turbo, colocando a grana que ele quer colocar. Eu já fiz aqui. Eu uso isso. Tá testado e aprovado, tá? Ah, mas eu funciono no Fortontiger? Não, não funciona só no Fortontiger. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Vocês veem, tem uma gama gigantesca de games aqui, tá? Então a gente tem desde Aviator, Mines... E é das mesmas coisas que vocês já viram, né? Que tem sim o nome do aplicativozinho que eu tô utilizando, que eu coloquei. Até porque eu rodo Latam, então... Effect significa dinheiro e money é dinheiro. Então é tipo, dinheiro, dinheiro, sabe? Ficou meio que assim o nome do aplicativo. A gente tem roleta, vários outros games aqui. Gamezinhos aqui. Tem o Fortontiger, o do ratinho aqui, Hobbit. É o coelho, na verdade. Tem o ratinho, o mouse ali em cima. E tem o Aviator, né? Então assim, dá pra você explorar muito, muito mesmo. Ah, tem roleta? Tem. O que faz na roleta? Então vamos clicar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É auto-explicativo demais. Aqui tá o aplicativozinho. Vai rodar a casa de vocês aqui embaixo. Vai rodar o... A casa de... A casa de vocês aqui embaixo. Aqui no caso eu tô usando a PlayPix pra rodar Latam nesse caso aqui, tá? Então a gente vai... Vai gerar... Clica... Esse negócio aqui de vez em quando. Aqui tá no computador e vai bugar. Mas enfim. O que eu quero mostrar pra vocês tá aqui em cima, ó. Gerar sinal. Tá? Ele vai gerar o sinalzinho aqui e vai dar pra pessoa jogar. Olha só. Já apareceu. E olha que tá em espanhol. Eu pedi pro programador fazer dessa forma, né? Deixar tudo em espanhol pra que ficasse melhor, né? Pra o Blitz entender o que tá acontecendo ali. Então galera, se vocês aqui tá querendo atualizar a jogada de vocês, subir um passo a mais no que vocês estão fazendo, chama eu aqui no Instagram. Fala, Guilherme, ó. Eu quero o contato do programador que você passou lá no vídeo e tudo mais. Tá. Eu vou passar pra vocês o programador. Vocês conversam com ele lá, trocam uma ideia. Ele vai te passar o preço, como é que funciona tudo isso aqui. Lembrando que ele entrega pronto o aplicativo. A casa ele já entrega no lugar. Você manda seu link de afiliado pra ele. Ele vai entregar tudo no lugar certinho. Ele vai entregar também pra você a hospedagem. Lógico, o domínio. Tudo prontinho. Você só vai pegar o link e enviar pro teu lead, né? Ah, Guilherme, mas como é que eu vou entregar isso pro lead? Você falou que lá no começo que tinha uma VSL e agora vai usar o TypeBot. O que que é isso? Tá, vamos lá. TypeBot é esse aqui, meus amigos. TypeBot é um aplicativo de Boot Conversa. Semelhante ao que o Boot Conversa faz no WhatsApp. Ele faz isso aqui. Ele imita o WhatsApp, mas não é o WhatsApp, tá? Então ele faz a imitação do WhatsApp e a pessoa vem até aqui. Ela passa por um funil de convencimento semelhante a uma VSL. Pra vocês verem aqui o resultado, a caixa de conversão dessa TypeBot aqui tá em 52% de retenção até o final. Então 52% das pessoas que entraram aqui chegaram até o final dele. Então isso numa conversão de VSL semelhante, cara, isso tá escaladaço, né? Então pra quem entende de VSL, entende um pouquinho mais de PLR, vê que isso aqui tá máximo. E pra você que veio do Drop, né? Assim como eu que tá vindo Drop, faço um pouquinho de Drop ainda, mas só que tô focado no iGaming. Cara, é uma excelente oportunidade pra você, cara. A gente tá cansado de ter uma taxação aí, uma putaria do caramba no Brasil. O iGaming é uma solução. Tem Latam, tem Brasil. Cara, mercado muito grande pra gente explorar aí. Semelhante o que o pessoal fazia em 2020, né? Com o PLR. A gente tem hoje aí o iGaming como a nossa nova onda, né? Entre essas, vamos dizer assim. Eu pratico o iGaming Latam. Tá dando muito resultado pra mim. Muito resultado mesmo. Se você quiser, esses funis vão estar aqui debaixo na descrição. Vai estar no linkzinho aqui abaixo, tá? Ah, Guilherme, eu vou comprar ali tudo mais e já vou ter acesso. Sim, você vai comprar, coloca o teu número de WhatsApp correto. Se você for comprar, compra, coloca o número de WhatsApp corretíssimo. Eu vou te chamar no WhatsApp e a gente vai trocar uma ideia, tá? Eu só vou deixar um preço promocional ali pra vocês, tá? Se não me engano, agora tá R$257. Eu vou deixar R$197 pra vocês apenas nesse vídeo. Tá ali embaixo na descrição o link de R$197 pra todo esse funil, tá bom? Ah, e o que vem mais do que funil? Vou te entregar o funil, mais criativos e uma call comigo. Vou ter uma call de uma horinha comigo. Eu vou trocar uma ideia com você. Vou te passar o norte. Vou te passar as estratégias que eu uso aqui. Onde é que eu recebo a grana? Por onde vem a grana? Lembrando que tem outros vídeos falando sobre isso, né? Tem card passando aqui em algum lugar nesse vídeo aqui. Postando pra vocês como é que... Mais informações sobre o iGame em si, ok? Então, galera, basicamente é isso, tá? É informação... Foi mais informação sobre o entregável mesmo. Vai estar os cards aí em cima. Vai estar a card no final do vídeo de outros vídeos que eu gravei. Se não me engano, tem uns três vídeos falando sobre o iGame aqui no canal, tá? Assiste lá. Vocês vão ter um conhecimento já... Vai ter uma gama de conhecimento muito grande do que eu tô falando aqui agora pra vocês, ok? E, galera, é basicamente isso, né? Não tem muito o que falar. Aqui é algo simples de entregar pro nosso lead. A gente faz o convencimento ali no TypeBut. Entrega o aplicativozinho pra ele e ele faz o joguinho dele sem problema nenhum, ok? E assim, é x1. Às vezes tem um x1 ali. Se você tiver a oportunidade de ter automação, faça. Se não tem, faz a mensagem mesmo. Faz o convencimento. Pra galera que adquirir ali embaixo o funil, eu vou passar pra ele o script de convencimento do lead, né? Tanto o Latam quanto o Brasil. Vou entregar um negocinho pronto pra você. Você só ctrl-c, ctrl-v no lead. O lead vai ter algumas dúvidas. Você responde, mas é dúvida simples, né? Ah, como é que eu deposito? O que eu faço? Então vai estar tudo ali autoexplicativo. Você coloca ele ali e vai estar o revenue share e o CPA no bolso da galera, tá? Lembrando que os links desse vídeo aqui, os links das casas de aposta, vai estar na descrição, tá? Aqui eu tô usando a Playpix, mas vou deixar mais algumas aqui na descrição pra vocês. Que tô usando também. Nesse caso eu uso Playpix, vai ter outras que eu uso pra países específicos. Eu vou deixar aqui embaixo. E se você quiser mais informação, pode chamar também lá no Instagram. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, tá? Então aqui foi um vídeo mais entregável. O que vocês vão entregar pro lead de vocês assim que eles compram o low ticket de vocês, seja Latam ou Brasil, ok? Galera, valeu, falou e fui!